O assunto internacional do momento é a infeliz fala do ex-piloto brasileiro Nelson Piquet, chamando Neguinho quando se referia ao heptacampeão do mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo, a Mercedes e também a Ferrari, publicaram nota de repúdio ao termo racista. Logo depois, foi a vez de Hamilton se pronunciar. O britânico da Mercedes utilizou as redes sociais para, em português, pedir por mudanças e foi bastante apoiado por seus seguidores, que chegaram a publicar frases como Quem é Piquet? em forma de ironia. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.